Pai do Senhor, Ré Ô, Gisvaldo, Pai do Senhor Tô sabendo que você tá na igreja agora, é verdade? Graças a Deus Você? Graças a Deus E essas calças aí, Ré Ah, acho que não quer dizer nada, tio Ah, não quer dizer nada? Imagina eu, 30 anos de igreja usando esse tipo de calça aí Pai, amor, isso aqui não quer dizer nada, tudo novo se fez na minha vida Tudo bem, tudo bem, então, mas e o rap? Parou com o rap? Não, de forma nenhuma Ah, então, quer dizer que eu tô errado, então? Bom, se pão senta até certo Se pão? Se pão não, eu tenho certeza Eu tô na direção de Deus É mesmo? Então tá bom Realmente, do que que valeu todas as noitadas? Todas picadilhas com as minas de quebrada? Dinheiro pro ar, fortaleceu minha ilusão, mas firmão O tempo passou e com o tempo veio a solução Contorear-me do que? Da mina mestiço ou simplesmente de um respeito Conquistado com o mel da serpente Tive o sabor da vitória com os tombos do amigo Pra depois falar de Deus e autoridade ou sinistro? Tá vendo, rap? Você não pode Mas eu não, irmão, ó Não vou subir no altar simplesmente pra mostrar o nome Nem derramar lagrimas falsas numa oração Eu quero a unção e autoridade de espírito Você é servo de Deus, então tá Eu sou o ímpio, por quê? Por não usar de má fé sua divindade Ou por amar quem derramou o sangue Pela verdade, errado eu sou sim Sei que eu sou pecador Mas se me impor de joelho não blasfemo o nome do Senhor Eu sei como é, coração puro e a mente firme Mas há quem não acredite na intenção E quem duvide foi no crime Que aprendi não dá mancada com ninguém Mas que ironia dentro das igrejas que mais tem Mas sei, quem derramou o sangue por nós foi Cristo Quem reinaugurou o paraíso era bandido Ah, papai, você sabe o que queres de mim Não quero ganhar o mundo e perder o que está por vir Não quero ter a sua ira como herança Arrebata-me como se eu fosse uma criança É, irmão, não leva mal não, mas Na minha concepção O mínimo é você mudar seus conceitos Porque, irmão, a Bíblia mostra que só um pode ser louvado Seja louvado O que está diante do Pai Seja louvado O que morreu na cruz por nós Seja louvado O que está diante do Pai Seja louvado O que morreu na cruz por nós Quem está errado É o crente desviado Ou é o ímpio É o pastor que dissemina Igreja ou é a fúria do inimigo Não julgueis e não serás julgado Não condenes pra não ser condenado Perdoares para ser perdoado Dá assim a ti será dado É complicado, né? Mas é muito simples de entender Não desejai ao próximo que não queres a você Tire a clave hipócrita E assopre o agueiro Leve a palavra por amor Mas não pelo dinheiro Mateus 10, 8 Está escrito bem claro Leia, entenda, converta-se E assim será salvo O altar é sagrado Eu só me vanglorio na cruz E só existe um santo E o nome dele é Jesus Só do Pai a glória E ele não a divide com ninguém Eu não sou nada Se é o carimão Amém O poder de Deus Exorta, edifica e consola Mas não pra aqueles que acham Que colar na igreja é moda Só vai pra casa de Deus Pra assistir um bom show no altar Aí de quem canta e não louva Quando Cristo voltar Eu quero estar lá Agarrado na orla de Cristo Jesus Quero fazer valer o sangue Que foi derramado na cruz Quem é sabe Tá ligado Que eu não tô julgando Deus repreende aquele amo Olha o Espírito Santo falando Não fique irado comigo Porque é isso que o inimigo quer Faz o que diz o rap sanseixo Irmão, levanta, fica de pé Apaga a estrela, irmão Você está do lado errado E a Bíblia mostra Que só um pode ser louvado Seja louvado O que está diante do Pai Seja louvado O que morreu na cruz por nós Seja louvado O que está diante do Pai Seja louvado O que morreu na cruz por nós Então me explica uma coisa aqui Na sua concepção O que eu devo fazer Pra servir o Deus que você serve? Se liga aí, irmão Dê espaço ao Espírito Santo E deixa Deus te usar O que for dentro da igreja Seja assim em qualquer lugar Deus é o Deus do amor Mas é o Senhor da justiça E com toda certeza do mundo Não age aonde houver a mentira Você fala em línguas estranhas Mas depois amaldiçoa o irmão A Bíblia mostra que um pé de abacate Não vai dar limão Você pode mentir pra mim Ou até mesmo pro seu pastor Mas não sou eu e nem ele Que é o seu Salvador O Salvador é Cristo Que agora te sonde e te olha Pense e responde a si mesmo Se você merece a vitória O que você hoje gole Vai depender do que você plantou Plantou e regou o ódio Agora quer colher o amor? Ah, por favor Não adianta Mente pra si mesmo Ninguém faz a coisa errada Sem saber que aquilo é o erro Quantos irmãos novos na fé Largou a igreja por causa de crente Crente, todo fraco é Até o diabo é crente e treme Se coloca cristão No amor e na vida no altar Imagina no arrebatamento Humilde e o arrogante ficar Vamos orar, crente Pede pra Deus a misericórdia Se depender do que muitos vivem Hum, cairemos na cova Senhor Deus e Pai Eu te peço Em nome de Jesus Que todo lugar que eu pisar Que apague a mistrina E que brilhe sua luz Que quando louvar o seu nome Pessoas possam ser tocadas E pelo poder de Deus Os humilhados sejam exaltados Que a sua onisciência Venha sondar os corações Que a sua onipotência Possa livrar as multidões Derrame da sua glória Onde houver um tormento Que a sua onipresença Possa libertar um parente detento Peço, Senhor, pelos pastores Que faz o seu nome um negócio Só cabe a mim te pedir Porque livrar os eu não posso Nenhum homem na terra É digno de ser aplaudido A palavra de Deus diz Que quem espera em Ti Que é o bendito Obrigado, Senhor Porque eu já fui abençoado Só cabe a mim agora dizer Seja louvado O que está diante do Pai Seja louvado O que morreu na cruz por nós Seja louvado O que está diante do Pai Seja louvado O que morreu na cruz por nós Irmão, só cabe a você se reconciliar com Cristo É, se é assim, então eu aceito O que morreu na cruz por nós